Oi gente, tudo bem? Bom, se você ainda não me conhece, eu sou a Kim, eu tenho 21 anos e eu moro nos Estados Unidos há um pouco mais de 1 ano. E nesse canal eu conto pra vocês como que tá sendo a minha experiência nos Estados Unidos. Eu tô muito feliz, porque hoje a gente bateu mil inscritos! Se você já é inscrito, muito, muito, muito obrigada! E se você ainda não é inscrito, se inscreve aí! No vídeo de hoje eu decidi fazer uma coisa um pouco diferente e eu vim trazer pra vocês 5 fatos estranhos sobre mim, pra que vocês consigam me conhecer um pouquinho mais. Vamos começar essa tag de 5 coisas estranhas sobre mim. Primeiro, hábitos estranhos. Eu não sei se eu tenho um hábito estranho, mas uma coisa que eu faço bastante é cutucar o meu pé. Tipo assim, eu não vou mostrar o meu pé, porque meu pé é muito feio, quase não sei. Mas quando eu tô nervosa, assim, ou passando por momentos de tensão, eu cutuco o meu pé. E às vezes quando eu vivo, sabe quando você cutuca tipo a cutícula assim? Eu cutuca o meu pé, o dedão, assim, fica bem feio. Então, isso eu acho que é um hábito meio estranho, não sei o que acontece. Se você também faz isso, comenta aqui embaixo, porque eu... Enfim, é uma coisa que eu faço e não sei. Se eu lembrar de mais algum hábito estranho, eu vou contar. Número 2. Você tem alguma fobia estranha? Hum, sim, eu tenho. Agora as pessoas têm medo de, sei lá, cobra, tubarão. E eu tenho medo de borboleta. É um medo, assim, ó, surreal. É real uma fobia. Uma vez eu trabalhava numa escola de inglês e entrou uma borboleta. Mas não era uma borboletinha, era uma borboleta desse tamanho, assim, ó. Puh! E eu comecei a chorar. Me deu uma crise. Medo de borboleta. Tão aí. Pergunta número 3. Você tem alguma habilidade estranha com o seu corpo? Com o meu corpo? Corpo, é. Meus dedos são perto do meu corpo, então eu não sei. Eu consigo dobrar as pontas do dedo assim, ó. Você consegue também? Que estranha. E eu faço com quase todos, sei lá. Alguns dão um probleminha. Mas é bizarro, né? Que dobra assim, ó. Eu já vi gente que consegue fazer isso também. Mas não é todo mundo, então seria uma habilidade estranha. E isso assim também, de que nem um ETzinho. E eu acho que é isso. Você tem alguma frase que você sempre fala? Eu tenho duas frases que eu falo sempre. Não pare de falar. E tem uma palavra. Eu sempre falo cacilda ou alguma coisa assim, sabe? Pra tentar não falar palavrão. Mas às vezes eu solto uns palavrões também. Não vou negar. E mais frase, frase mesmo, eu sempre coloco na minha cabeça que tudo vai dar certo. Então eu reclamo, reclamo, reclamo da minha vida. E daí eu falo, mas vai dar tudo certo. É uma frase, assim, vicente. Eu sempre falo isso. Esperando esse último que morre. E eu falei que eu tinha duas frases? Não é duas frases. Eu acho que... Não sei se puta merda é uma frase. Mas eu falo isso sempre. Derrubei uma coisa, puta merda. Puta merda. Ou tipo, tô atrasada. Puta merda. Tá na minha boca sempre. Não consigo não falar. A quinta e a última. Conte alguma coisa que poucas pessoas sabem. Bom, eu vou contar duas coisas. A primeira é que quando eu vim para os Estados Unidos, foi o primeiro avião que eu peguei na minha vida. Eu nunca tinha saído do meu estado. E eu basicamente não contei para os meus pais. A gente não tinha uma relação muito boa. Eu acho que eu contei para minha mãe faltando uns três dias para ir marcar. Sei lá. Não sei. Mas é isso. A segunda coisa, que é estranha e real, é que eu tive um acidente num Tesla. Foi minha primeira família, no primeiro ano nos Estados Unidos. Primeira semana, inclusive. A gente foi para uma festa lá e tal. Comi horrores e eu vomitei. Eu estava muito mal, sabe? Era época de Natal e a minha host mom estava me levando assim embora, porque eu estava passando muito mal. Estava se criando tudo no banco de trás. E ela ficava, ah, olha essa luz de Natal, que bonitinha. Ah, essa luz de Natal, que linda. Não sei o quê. E eu falei, olha, será que dá para a gente ir embora? Porque eu preciso de um banheiro. E ela falou, ah, não, tá bom. A gente está indo, a gente está indo. Ela não ia nunca. Ela ficava super distraída e ficava apontando as luzinhas lá, bendita. Aí teve uma hora que o carro começou a feder e ela olhou para a minha cara assim, ó. Você quer que eu pare para você ir no banheiro? Acho que ela achou que eu estava, sei lá, peidando. Ai, meu Deus, muita exposição nessa internet. Aí eu falei, ah, não, eu já fiz, já. I did already. E daí essa criança, depois de um tempinho no banco de trás, mas elas falaram assim, Mom, why does the car smell like eggs? Que significa, mãe, por que o carro está chegando no ovo? E aí, meu, eu fiquei muito constrangida. Tipo, agora eu dou risada, porque passou, já faz um ano já que isso aconteceu. Mas, na hora, véi, parecia um bebezinho, sabe? Que quando vai a fralda assim, ó, vara e vai até as costas. Eita! Que nojo! Ai, que fechão. Por que eu estou falando isso? Porque é uma coisa muito estranha, não acontece com todo mundo. Quem pode falar? Caguei num Tesla. Enfim, agora vocês me conhecem. Prazer, Kimberly. Gente, foi isso. Essas foram as cinco coisas estranhas sobre mim. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito, não se esquece. E se inscreve. Deixa o seu like nesse vídeo aí, ó. Pra valer a pena a minha exposição, pelo menos. E é isso. Até a próxima. Beijo. Tchau.